O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 Euiu. Uini. azy. Segui. Where Everyone needs to be in front. Vamos lá. Meusas! O que vem daqui? Gostaria de ir? Isto tudo isso? Não tem nada? Não tem nada? Vamos lá para o final. 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 Vou fazer a próxima. Vamos lá para o final. O que é que é que é o final? Não, eu não vou falar. Mas, você não vai? Não, eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. Não, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Um bom dia, um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Sim, sim. Sim, sim. Eles também fazem... ... O que é isso? O que é isso aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Oh, ist das Endvolk hier. Da wollte ich gerne nochmal kurz mal einen Blick reinwerfen. Oh, ist das Endvolk hier mal reinwerfen? Oh, ist das Endvolk hierher? 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 O que é isso aí? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? O que é isso? E o carro está fora. Ah, agora eu vou fazer uma corrida. Vamos lá, vamos lá. E aí O que é o meu celular? O que é o meu celular? Não tem nada para o futebol. Então. O que é o começo? O que é que é o dia? É... 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 Oh, agora é pra casa. O que é que é que é o dia? É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.